E agora a gente muda de assunto porque eu quero te fazer uma pergunta. Você gosta do horário de verão que todos os anos começa em outubro? Olha, desde que o governo anunciou que estuda acabar com esse horário diferenciado, o assunto vem gerando discussões, viu? Dá uma olhada. O brasileiro já está acostumado a adiantar o relógio em uma hora todos os anos para o horário de verão. Alguns gostam, enquanto outros não. Eu já gostei muito, atualmente não gosto porque está muito quente. Aí fica muito, demora muito para escurecer, fica muito calor. Se você for parar para analisar, não vejo benfeitoria nenhuma nesse horário de verão. Eu prefiro o horário de verão, trabalho mais e ganho mais. O horário de verão foi criado para gerar uma economia de energia. Só que essa hora a mais de luz não promove uma economia tão significativa assim, segundo um estudo feito pelo Ministério de Minas e Energia. E o governo já estuda acabar com o horário diferenciado. Ainda este ano. Se entrar em vigor, o horário de verão terá início no dia 15 de outubro e segue até o dia 17 de fevereiro. O estudo, feito pelo Ministério, diz que a economia é pequena e não compensaria os transtornos provocados pela mudança no relógio. E segundo esse fisiologista, não compensa mesmo. Essa alteração traz prejuízos para outro relógio, o biológico. Nós podemos ter sonolência, nós podemos ter falta de concentração. Alguns sujeitos têm episódios de irritabilidade provocada por causa dessa falta de sono. Nós, basicamente, nós acostumamos a mantermos alguns horários. Horário mais ou menos que a gente vai dormir todos os dias, horário que a gente acorda todo dia, horário que a gente almoça. Então, tudo isso vai ser alterado com essa possibilidade de alteração desse horário de verão. O governo quer ouvir a população sobre o assunto por meio de uma enquete nas redes sociais. Odiado por uns, amado por outros, o fim do horário de verão também divide as opiniões do povo. Melhor não ter. Eu acho que não está fazendo tanta diferença com relação à economia, não. Parece que o dia fica mais comprido, a gente tem condições de fazer mais coisas. Você entra naquela onda e tal, vai dormir tarde e depois, no outro dia, você não quer levantar, né? E você é contra ou a favor? Bom, está rolando uma enquete no nosso portal de notícias. Entra lá e dá a sua opinião, sbtinterior.com.